Música Os projetos de lei aprovados nas reuniões das comissões permanentes da Assembleia, a apreciação e votação de várias matérias em plenário. E hoje tem estreia de mais um programa em discussão. Estes e outros destaques agora no Primeira Hora, que já está no ar. Olá, bom dia. A terça-feira foi de muitas atividades no Parlamento. Bom, a gente vai começar com a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Na CCJ foram aprovados vários projetos. Destaque para os da área de Direitos Humanos. Facilitar o acesso das pessoas com autismo ao transporte marítimo gratuito. Este é um dos objetivos do projeto de lei aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, que altera a lei que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência. A matéria apresentada pelo deputado Valdir Cobalchini estabelece que a carteira de identificação emitida pela Fundação Catarinense de Educação Especial sirva como comprovante da deficiência durante a apresentação para o uso de balsas, ferryboats, canoas, entre outros meios de transporte marítimo. Hoje há uma burocracia muito grande e o autista, obviamente, que ele tem uma deficiência. Merece isso ser considerado com a finalidade de que ele tenha gratuidade, especificamente, nós estamos tratando esse caso na travessia entre navegantes e Itajaí, no ferryboat, que hoje, infelizmente, impede o autista do transporte gratuito. Com essa aprovação, espero que também seja seguido em outras comissões para que isso se torne lei. Ainda em defesa dos direitos das pessoas com autismo, a CCJ aprovou o projeto de lei do deputado Mauro de Nadal, que dispõe sobre o prazo de validade do laudo que atesta a deficiência. A origem deste projeto é fruto de conversas, acompanhamentos, de trabalhos conjuntos que desenvolvemos com as mães azuis e com a comunidade de familiares de autistas no estado de Santa Catarina. E eles nos relatam com muita frequência a dificuldade de ano após ano fazendo a renovação deste laudo, sendo que esta síndrome, ela é permanente. Então, não há necessidade de nós, todo ano, exigirmos esta documentação, onerarmos essas famílias, retirar essas famílias da zona de conforto para um deslocamento até uma unidade hospitalar. Então, o projeto tem esta finalidade. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou outros projetos na área de direitos humanos. Um deles criou o Programa de Proteção à Mulher Gestante das Forças de Segurança Pública do Estado. A proposta prevê prioridade no acesso às vagas de permuta entre equipes e na composição de equipe vaga. Também é facultado à gestante o dever de prestar atendimento em local de crime e de atuar diretamente com pessoas detidas, principalmente quando houver risco à saúde da gestante. Também foi aprovada na CCJ a alteração à lei que garante gratuidade no transporte coletivo intermunicipal para as pessoas idosas. A intenção é permitir a compra do bilhete a bordo na possibilidade de sessão com fracionamento de preço. Na sequência, foi realizada a reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, Finanças e também de Trabalho. Nessa reunião, foram aprovados projetos relacionados a servidores dos poderes. Confira na reportagem de Rubens Cardiga. Projetos relacionados aos servidores do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública foram apreciados. Entre eles, o projeto de lei complementar relacionado ao MP Estadual, que cria promotorias de entrância especial na comarca da capital e de entrância final em diversos municípios do Estado. Também foi criada a promotoria de entrância inicial em Penha, no litoral norte do Estado. Os projetos, principalmente dos poderes, eles acabam vindo ao final de ano, onde cada órgão tenta fazer os seus ajustes. Nós tivemos, no âmbito do Tribunal de Justiça, a criação de novas varas, que o Ministério Público também tem que alocar mais gente. Enfim, adequações que são corriqueiras no final de ano, são todas constitucionais, são de iniciativa dos poderes, eles têm a prerrogativa de tramitar esses projetos de lei e com seu orçamento próprio. Outra matéria que recebeu parecer favorável é a que prevê a transferência de competência para a nomeação dos membros da carreira da Defensoria Pública Estadual aprovados em concurso público para o Defensor Público-Geral. O PLC também transforma cargos já existentes na estrutura de pessoal do órgão. Outro projeto de lei complementar proposto pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina prevê a transformação de 45 cargos vagos de juiz substituto em 18 cargos de desembargador e de 16 cargos de juiz de direito de segundo grau. O mesmo texto prevê a criação de 126 cargos nas funções de secretário jurídico, assessor de gabinete e assessor jurídico. A matéria também recebeu aval dos parlamentares das três comissões. Além destes PLCs, também estão prontos para serem apreciados em plenário outras seis matérias propostas pelo Tribunal de Contas, pelo Governo do Estado, pela Defensoria Pública e pelo Tribunal de Justiça do Estado. E na Comissão de Transportes, os deputados aprovaram o projeto de lei que trata de pagamento de pedágio por PIX. Os parlamentares aprovaram por unanimidade o projeto de lei de autoria do deputado Nilson Berlanda que trata do pagamento da tarifa de pedágio por PIX. De acordo com a justificativa, o PIX foi criado e autorizado pelo Banco Central e pode ser feito pelo celular a qualquer hora, a partir da conta corrente, poupança de pagamento. A relatora foi a deputada Luciane Caminatti. Acho que esse é um mecanismo hoje muito utilizado pela população de uma forma geral. Essas leis têm tramitado nos estados, dois estados já têm lei, já está em funcionamento e nós entendemos que é preciso facilitar a vida do cidadão. Às vezes você esquece que tem que levar o dinheiro, nem sempre o cartão é adequado ou tem gente que não utiliza cartão e o PIX hoje é o modo mais acessível na minha avaliação. Então, perfeitamente aceitável e não tem nenhum impedimento legal, portanto a comissão aprovou. Aprovada também a matéria que dispõe sobre a responsabilidade territorial urbana, o parcelamento do solo para fins urbanos e rurais no Estado. O autor é o deputado Vonnei Weber. O relator foi o deputado Marcos Vieira, que aprovou a admissibilidade do PL. Já na Comissão de Segurança Pública, foi aprovada pelos deputados, entre outras matérias, a que torna obrigatória a assinatura de um documento chamado Termo de Compromisso de Denúncia, quando for registrado um boletim de ocorrência nas Delegacias de Polícia de Santa Catarina. O objetivo da criação desse termo é inibir a denúncia caluniosa e a falsa comunicação de crime ao alertar o denunciante sobre essas práticas e as respectivas punições previstas no Código Penal brasileiro. A proposta está pronta para ser votada em plenário. Já outros três projetos aprovados pela Comissão de Segurança Pública ainda precisam passar pela análise de outras comissões. São eles o projeto que obriga o condenado, após sentença penal transitada em julgado, ao ressarcimento de despesas médicas da vítima, as quais decorram o crime praticado. E o projeto que obriga o governo do Estado de Santa Catarina a divulgar a lista de todos os detentos beneficiados pelo indulto natalino e saída temporária especial como implementação de política pública de segurança e transparência à sociedade catarinense. Também foi aprovado pela Comissão o PL de Autoria do deputado Márcio Machado, que institui o alerta de resgate emergencial voltado ao resgate de crianças e adolescentes desaparecidos. O deputado Coronel Mocelin, presidente da Comissão, comentou a importância da aprovação dos projetos para a manutenção da segurança pública de Santa Catarina. São projetos que vão, todos eles em princípio, melhorar a segurança pública, como é o caso de um projeto ali de que obrigar o Estado a divulgar a relação dos que estão sendo beneficiados pela saída pelo indulto natalino, outras saídas temporárias, que vão fazer com que a gente possa acompanhar esses detentos, a própria sociedade, a própria família, saber onde eles se encontram. E outros projetos também que foram relatados, que a tendência é sempre facilitar a melhoria na casa da segurança pública. E na Comissão de Economia foram aprovados dois projetos de lei que tratam da fiscalização de serviços. Um deles cria o vídeo monitoramento de obras públicas. O outro muda as regras para o monitoramento ambiental e de medição volumétrica nos postos de combustíveis. A reportagem é de Maria Helena Salles. Na última reunião deste ano, a Comissão de Economia aprovou o projeto de autoria do deputado Mauro de Nadal, que dispensa temporariamente a exigência da instalação e manutenção de equipamento para o monitoramento ambiental e medição volumétrica nos postos de combustíveis. Ao longo da tramitação nas comissões, a matéria recebeu emendas substitutivas globais. Uma delas garante a manutenção da exigência dos equipamentos, desde que o governo do Estado garanta o custeio na forma de crédito presumido de ICMS. Mas, ao mesmo tempo, libera da exigência o posto que tiver tanque de armazenamento, com data de validade vigente e não possuir adaptação técnica para a instalação do equipamento. O projeto volta agora para a Comissão de Constituição e Justiça para análise dessas emendas. O relator do projeto foi o próprio presidente da Comissão de Economia, deputado Jair Mioto. Esse projeto trata justamente da fiscalização do volume dos combustíveis nos postos, da questão ambiental e recebeu emenda na Comissão de Finanças, também agora do deputado Júlio Garcia. A grande questão é o custeio, uma vez que os equipamentos precisam ser atualizados. Então, a proposta, a sugestão é que o governo possa, num período de tempo, fazer esse custeio para que a fiscalização ocorra. Como houve emenda, retorna para a CCJ para avaliar também não só o mérito, como foi aqui, mas principalmente a constitucionalidade. A comissão também aprovou um projeto de autoria da deputada Marlene Fengler, determinando que em obras custeadas pela administração pública do Estado, sejam instalados equipamentos de videomonitoramento, que possibilitem acesso via internet em tempo real para a fiscalização dos trabalhos. A matéria segue para a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Na Comissão de Economia, a relatora foi a deputada Luciane Carminati. Eu penso que tudo que for no sentido da fiscalização, da transparência das obras, das ações, acaba sendo, em primeiro lugar, conscientiza a população de quanto isso custa, o montante do dinheiro público, mas, ao mesmo tempo, educa as pessoas, os empresários, quem é o gestor público também, para fazer uma obra adequada. Então, a transparência sempre é o melhor caminho. E na reunião da Comissão de Turismo, entre outras matérias, foi aprovada a nova regra para monitoramento ambiental em olarias. Os parlamentares da Comissão de Turismo e Meio Ambiente se reuniram nesta terça-feira para análise de projetos de lei. De autoria do deputado Marcos Vieira, foi aprovado o PL que otimiza o monitoramento dos fiscais ambientais nas fontes de energia, as populares chaminés, nas olarias que fabricam tijolos e telhas no Estado. A fiscalização ocorrerá sempre no período de renovação da licença ambiental de operação da unidade industrial. Também recebeu aval do colegiado o PL do deputado Volney Weber, que permite que os empreendedores de loteamentos de habitação deixem delimitadas as calçadas com pedrisco e a consolidação do pavimento ocorra no momento da construção do imóvel. Outro projeto de lei aprovado, proposto pelo deputado Fernando Kreling, cria a Rota Turística do Caminho do Piabiru, em diversos municípios do Estado, com o objetivo de preservar a cultura indígena na formação da sociedade catarinense. Os três projetos estão aptos a irem a plenário e foram relatados pelo deputado Ivan Nats. A Comissão do Meio Ambiente e de Turismo de Santa Catarina tem tido uma pauta extensiva em termos de produção legislativa. E esses três projetos de lei que acabaram sendo aprovados pela Comissão têm interesse significativo na produção turística e no controle do meio ambiente do nosso Estado. Razão pela qual é importante que a Comissão deixe o projeto apto para ser votado ainda esse ano, para que, depois de análise de legalidade pelo governo do Estado, possa entrar em vigor o mais rápido possível. Outras duas rotas turísticas foram aprovadas pelos deputados da Comissão. O primeiro institui a Rota Turística das Águas Termais, e que inclui municípios da Grande Florianópolis e do Sul do Estado, e é de autoria do deputado Pepe Colasso. Por fim, recebeu o parecer positivo da Comissão, o projeto do deputado Milton Obos, que cria o Círculo Turístico Rural, Caminhos do Campo, nos municípios do Alto Vale do Itajaí. Os dois projetos de lei estão prontos para serem analisados em plenário. E depois do intervalo, os projetos de lei que foram apreciados e votados em sessão ordinária. Até já! De volta com o Primeira Hora, e o assunto são as matérias que foram para votação em plenário. A gente começa falando que os produtores de leite deverão ser informados antecipadamente sobre os valores pagos pelo litro de leite. O PL foi aprovado em sessão ordinária. Permitir que os produtores de leite catarinenses sejam informados a cada mês sobre qual será o valor mínimo que deverá ser pago pelo litro de leite no mês subsequente, por parte das empresas de beneficiamento e comércio de laticínios. A divulgação dos valores deverá ser feita na internet pelo Sindicato das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados do Estado de Santa Catarina. Isso é o que determina um projeto de lei de autoria do deputado Neody Sareta que foi aprovado em plenário e que agora segue para a sanção do governador. O parlamentar reforçou a importância da iniciativa. Esse projeto é importante porque hoje o produtor praticamente fica no escuro. Ele apenas fica sabendo do preço na hora da entrega da produção do seu leite. Já há uma lei federal estabelecendo a obrigatoriedade de ser informada ao produtor de um mês para outro o preço do litro do leite, mas infelizmente isso não tem sido uma prática, não tem sido cumprido. Agora, com a aprovação aqui no estado dessa lei, nós esperamos o efetivo cumprimento e uma garantia a mais ao produtor. Santa Catarina é uma das maiores bacias leiteiras do país. Tem dezenas de famílias que vivem basicamente da produção de leite e precisam ter essa garantia mínima. Olha só, e contribuintes do ICMS que tiverem o estabelecimento atingido por catástrofe, climática, incêndio ou outro evento do gênero poderão prorrogar o pagamento do imposto em até 24 meses. É o que prevê um projeto de lei aprovado pelo plenário da Assembleia Legislativa. Os deputados aprovaram em plenário um projeto de lei que prorroga por dois anos o pagamento do ICMS devido por estabelecimentos que comprovem ter sido atingidos por catástrofe climática, incêndio ou qualquer outro evento de difícil previsão e precisaram paralisar as atividades comerciais. O projeto não inclui os contribuintes enquadrados no regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas empresas do Simples Nacional, o comércio de combustíveis e derivados, entre vários outros setores listados no texto. A iniciativa do projeto foi do deputado Valdir Cobalquini. É uma forma que a empresa tem de, enfim, ter um fôlego até o reinício das suas atividades. Não é uma remissão, não é o Estado não cobrar o ICMS, é fazer com que a empresa, neste período em que não esteja em atividade, não está faturando, possa ter a postergação, a prorrogação do pagamento do ICMS. Aprovado também em plenário, um projeto de lei que cria um programa de recuperação de presos que sofrem com a dependência química. A matéria prevê que a adesão deve ser voluntária e que o serviço deve ser prestado por profissionais especializados. Os parlamentares aprovaram em plenário o projeto de lei de autoria da deputada Ada De Luca, que estabelece o programa de recuperação de dependentes químicos no sistema prisional do Estado de Santa Catarina. Durante tramitação nas comissões, a matéria recebeu emenda substitutiva global e prevê que o serviço de recuperação será oferecido ao preso que, ao ingressar no sistema prisional, declarar que tem envolvimento com drogas lícitas ou ilícitas e que a adesão ao programa deve ser voluntária. O atendimento deve ser feito preferencialmente por servidores da saúde e o Estado poderá estabelecer parceria com universidades, organizações não governamentais e outras entidades ligadas a este trabalho. A deputada Ada De Luca lembrou que ela atuou como secretária de Estado da Justiça e Cidadania e sentiu a necessidade deste tipo de serviço. Eu acho que é primordial a recuperação do apenado. Não adianta aprender só. Lá dentro tem que ter recuperação. Tem que ser um negócio sério, coerente, com psicólogos, com gente que realmente seja do ramo. Não quem está lá praticamente, como é que eu vou te dizer, voluntário. Não. Então eu acredito nisso, acredito piamente em recuperação de uma grande parcela do apenado. E o que mais pega no apenado é a droga. Então nós temos que ter a recuperação. Daqui a pouco ele sai de lá, cai na droga de novo porque não está recuperado. E os deputados derrubaram o veto ao projeto de lei que obriga os postos de saúde estaduais a criar um cadastro com os números de celular dos pacientes inscritos em programas de retirada de medicamentos. Obrigar os postos de saúde estaduais que atuam na distribuição de medicamentos e que estejam localizados em estabelecimentos ou serviços de saúde do Estado de Santa Catarina a criar um cadastro com os números de celular dos pacientes inscritos em programas de retirada de medicamentos. O objetivo é permitir que o paciente devidamente cadastrado possa receber mensagem de celular informando sobre a disponibilidade do medicamento para a retirada no posto de saúde com pelo menos um dia de antecedência. É isso que prevê um projeto de lei de autoria do deputado Ismael dos Santos. A proposta já havia sido aprovada pelos deputados mas foi vetada pelo governo estadual. Agora a mensagem de veto foi rejeitada pelos parlamentares e o projeto será transformado em lei. Nós queremos facilitar a vida do cidadão o parlamento está aqui para isso nós entendemos de que principalmente pessoas idosas que mantêm ou que precisam de medicamentos contínuos precisam dessa informação então por que forçá-los a se deslocar até um posto de saúde quando podem ter essa informação no seu celular. Então essa foi a proposição que nós fizemos o governo vetou, felizmente derrubamos o veto e esperamos que agora se torne lei. E os deputados rejeitaram também o veto parcial do governo ao projeto que visa a redução gradativa do uso de carvão nas usinas termoelétricas. Veja aí na reportagem. Em plenário, os deputados rejeitaram o veto parcial do governador ao projeto que institui a política estadual de transição energética justa de Santa Catarina. O objetivo da matéria é criar mecanismos para reduzir de forma gradativa principalmente o uso de energia à base de carvão para a produção de energia elétrica na usina de Capivari de Baixo. Durante a tramitação no parlamento, o projeto recebeu emendas de deputados e o governo vetou o trecho que prevê a criação de um comitê de administração para o acompanhamento da execução deste plano de transição, prevendo também um fundo para fomento de políticas públicas que viabilizariam essa redução gradativa do uso do carvão. O fundo seria gerido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável. Durante a sessão, o deputado José Milton Schaeffer, autor das emendas, pediu a rejeição ao veto, alegando que a usina gera 20 mil empregos e mais de 20 bilhões de reais por ano em energia. Para ele, os recursos do fundo ajudam a criar produtos alternativos para substituir a fonte de energia à base de carvão, criando novos caminhos para a geração de emprego e renda na região sul do Estado. O fundo é o grande combustível. Sem recursos, nós não vamos conseguir movimentar. A ideia é se fomentar, através das novas tecnologias também, estudos para outras utilizações do carvão mineral de Santa Catarina. Ele é uma riqueza que está no nosso subsolo. Tem que ser utilizado de maneira correta. Hoje, com as novas tecnologias, já foi reduzido muito o seu grau de degradação ambiental. 88% das cinzas produzidas nesse processo são totalmente adquiridas e reaproveitadas pela indústria de cimento do Brasil. E dá para evoluir muito mais ainda em outros produtos com mais valores agregados, mantendo a nossa economia, gerando emprego e criando uma sustentabilidade ambiental que tem que ser o nosso foco. Agora é hora de saber a previsão do tempo para esta quarta-feira. Bom, de acordo com a Epagre-Cirã, será seco e ensolarado. Durante o dia, temperatura agradável. No oeste, 29 graus, 30 na Serra, 26 no Sul, 27 graus na Grande Florianópolis e também no Vale do Itajaí e 28 no Norte do Estado. Bom, e antes de encerrar, eu quero te fazer um convite. Hoje à noite tem estreia do programa Em Discussão, uma edição especial sobre a bancada feminina. Olha só, foi um papo muito descontraído com as deputadas aqui da casa. Acompanhe só um trechinho. Uma edição totalmente especial para a gente falar de um tema bastante recorrente, infelizmente, que é a violência contra as mulheres. Vamos falar sobre a bancada feminina, procuradoria, observatório da mulher. Trabalhar para que a gente conscientize a sociedade desse problema. Que a gente conscientize os homens da importância da participação deles na construção de caminhos, na construção de soluções para esse problema, que é que destrói famílias. Os homens têm que se perguntar o que estão efetivamente fazendo. As escolas têm que se perguntar, os gestores públicos têm que se perguntar. Ou seja, todos nós, poderes instituídos, sociedade civil, precisa se perguntar sobre esse fenômeno da violência. O foco nosso sempre foi na mulher, principalmente na violência contra a mulher, que é a cada dia mais apavorante. Nós somos mulheres empoderadas, corajosas e não estamos aqui para promover a vitimização da mulher. Não é isso. Nós não defendemos que as mulheres são melhores do que os homens. Não é isso. Nós defendemos apenas equidade e respeito. Gente, então não perca, hein? Está muito legal, foi uma conversa muito enriquecedora. Tenho certeza que vocês todos aí vão gostar. Bom, a primeira hora fica por aqui. A gente se encontra amanhã, às 8 horas, ok? Até lá. Tchau. 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 Tchau.